Se você quer trabalhar com criação, implantação e gestão de negócios turísticos, gerenciamento de atividades do setor, operação de agências e transportadoras turísticas, esse curso é ideal para você. No curso você verá cases relacionados às áreas de marketing, propaganda, história e cultura, que vão te proporcionar o conhecimento necessário para uma gestão sólida, prática e inovadora para atender as demandas contemporâneas da área. Então, a hora é agora. Hotéis, agências de viagens e turismo e diversos outros negócios voltados para a hospitalidade estão necessitando de profissionais preparados para ocuparem essas vagas que estão aparecendo pelo setor. Não perca essa oportunidade. Investe em você. matricule-se no curso de pós-graduação em gestão de turismo e hospitalidade e passe a fazer parte do seleto grupo de profissionais que estão transformando o Brasil por meio da educação. Vem com a gente.